Durante a manhã, equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, junto com o promotor de justiça Paulo César Freitas, cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do delegado Elber Barra Cordeiro, no bairro Alto Caixaras, região nobre de Patos de Minas. Foram apreendidos celulares, computadores e dinheiro que estavam em um cofre. Elber era o chefe do Departamento de Polícia Civil em Patos desde fevereiro de 2015 e já atuava como delegado da corporação há 20 anos. Outro alvo da operação na cidade é o investigador Francisco Luiz Domingos, que foi preso em casa nas primeiras horas da manhã. Também foi preso um homem de 30 anos, identificado pela polícia como traficante de drogas. O investigador da Polícia Civil, Francisco Luiz Domingos, foi levado para Uberlândia para se juntar aos outros policiais presos na operação. Já Tiago Alves Souza, que não é policial e já foi preso várias vezes pelo envolvimento com o tráfico de drogas, continuará aqui em Patos de Minas e já foi levado para o presídio Sebastião Satiro. O delegado Elber continua foragido. Ele está de férias e não foi encontrado na cidade. Policiais rodoviários federais também cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da Delegacia de Polícia Civil em Patos. Todo o material apreendido hoje na cidade durante a Operação Fênix já foi encaminhado para Uberlândia.